Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil, localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A Paradisia Cachapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Já preparamos o senhora. Como sementes estelares, preparamos o próximo tempo da Terra que não está mais inscrito em uma linearidade, manifesto que alguns cientistas, chamam de distorção de uma série de forças profundamente, diferentes daquelas que têm prevalecido em nossas próprias vidas, e sucessivas encarnações. Devir significa não mais querer ir para um futuro linear, mas empreender-o, retorno ao nosso ser e nos tornarmos o que somos, além da ilusão. Tornar-se o criador do nosso presente é já aceitar, este presente e não ser o criador de nenhum momento futuro nesta Terra. É a passagem da lagarta para a borboleta, tecendo para isso o nosso casulo, que nos permite criar a crisálida para virar borboleta, e abandonar a velha pele, os velhos limites, para descobrir e vivenciar, plenamente o ilimitado. Não observando uns aos outros como lagartas, mas como borboletas. O tempo é para ser totalmente. É nesse período de tempo que se desenrola o embate da humanidade, a fusão dos éteres, a interpretação dimensional entre o tempo linear que se dissolve e o tempo ilimitado que aparece. Não haverá para onde se virar, com o olhar de lagarta, sem ver dissolução e destruição. Pelo contrário, se prevalecer o olhar da borboleta, então tudo nos aparecerá na graça. Fonte, Isabel Garcia Garcia. Mensagem dos Pleiadianos, Igestinidae. Agosto 2023. Amados, nós os saudamos. Fortes forças energéticas estão trabalhando dentro da Terra. Os efeitos do evento escandalá, estão se expandindo em intensidade de luz diariamente. Esta luz está reconfigurando os vórtices energéticos e as linhas lei, no plano terreno. Há uma série de padrões sagrados multidimensionais, sendo restabelecidos dentro desses centros energéticos. Esses padrões de luz estão permitindo, que os vórtices e as linhas leiam correm e estabilizem as estruturas de luz superior, que estão sendo abertas em todo o planeta, e dentro do núcleo magnético da Terra. A rotação energética da Terra está acelerando, e o conceito de tempo está entrando em colapso, pois seu planeta está passando por um processo de realinhamento multidimensional, completo. Toda a estrutura energética do seu planeta está passando, por um vasto processo de transmutação que continuará, acelerar conforme vocês entram no ano novo. Simultaneamente, vocês estão passando por um processo de transmutação dentro de sua estrutura cristalina, em seus corpos físicos. Este processo também está afetando sua pineal, sinapse cerebral, tronco cerebral e coração enquanto seus sistemas de frequência elétrica, estão passando por uma rápida transformação. A mudança está aqui e você precisa, como nunca antes, trabalhar dentro da plataforma energética do seu coração. Sua conexão com o coração é um estabilizador natural para você neste momento. Seu coração atua como uma bússola sagrada, dando-lhe um ponto de referência, mantendo-o em equilíbrio durante esta transição. Há suporte energético disponível para você durante este período de transmutação. Sua família de luz, reinos espirituais e nós, os pleidianos, estamos aqui para desempenhar esse papel. Você tem um livre-habitar e precisa chamar qualquer um de nós, dando-nos permissão para ajudá-lo a ajustar, sua estrutura energética para apoiá-lo durante o processo de transmutação, em andamento. Tudo está na mão. Esta é a sua hora de se desdobrar, em seu nascimento sagrado. Nós testemunhamos você. Bênçãos. Os pleadianos. Para o coletivo de trabalhadores da luz da ascensão. As mudanças energéticas mais expansivas do ano. Agosto será um mês inesquecível com duas poderosas superluas, cheias, criando um fenômeno celestial que não acontecerá novamente por 14 anos. A lua cheia de aquário, regida por urano, também traz mudanças radicais inesperadas, eventos inesperados e imprevisibilidade. Este é um mês sobrecarregado para agitar as coisas, quebrar padrões e encontros surpreendentes. Intervenções divinas, revelações, retribuição kármica, justiça, equilíbrio, abundância de, alinhamento, bençãos e avanços são antecipados. As estrelas estão alinhadas e o universo está ouvindo, trazendo bençãos é muito esperadas. Esteja preparado para uma feliz reviravolta do destino, pois essa energia amplificada permanece altamente carregada, pelas próximas 48 a 72 horas. Alguns grupos de almas estão atualmente experimentado diferentes padrões, de energia, com este acúmulo no portal, do Portal do Leão que é ativado em 8 de agosto. Durante esse período, pode haver mudanças perceptíveis no corpo físico, em vez de um foco na cura dos aspectos mentais e emocionais. Você pode experimentar síndromes de dor intensa, que desaparecem mais tarde, substituídas por ondas de bem-aventurança, em todo o corpo e centros de energia. Essas mudanças também podem fazer você se sentir nervoso, desequilibrado ou como se seu corpo estivesse vibrando, seu corpo está se adaptando à energia vibracional mais elevada, então observe sem julgamento e apoie-se como faria com um amigo próximo passando, por uma transição significativa na vida, porque cada parte de você está passando por uma transformação drástica. Traumas passados podem surgir nos próximos dias, isso é experimentado pela mente, corpo físico e subconsciente, não pela alma ou pela própria consciência. A mente e o corpo são finitos, enquanto a alma e a consciência são infinitas. É importante reconhecer que você não está limitado, a sua mente ou o corpo. Como alma, você tem a capacidade de curar, e superar qualquer trauma que possa a ter experimentado. Ainda estamos limpando velhas realidades de nossos campos áuricos. Memórias, estranhas estão ressurgindo à medida, que as linhas do tempo e as emoções ligadas a ela se dissolvem. Seja gentil e vá com calma consigo mesmo agora. A intensidade dentro do coletivo durante o portal do leão está aumentando rapidamente, levando a um profundo aumento na sensibilidade emocional dos indivíduos ascendentes. O universo espera, podemos pensar que estamos esperando, pelo universo. Mas, na verdade, o universo está esperando que despertemos para quem realmente somos, para que possamos nos expressar como co-criadores deliberados neste processo, de ascensão global. Fonte, Ascension Only Tworkers. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a vitória da luz. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri